Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí com uma unha encravada de um paciente masculino, ele tem 18 anos. E é o seguinte, gente, ele já teve problema de inflamação aqui algumas vezes, é a primeira vez que ele vem aqui na clínica. Olha lá, já tem uma região bem, uma onicólise aqui com um possível pus ali embaixo, né? Não tá sangrando hoje, mas ele disse que já aconteceu, né, algumas outras vezes. E é um corte incorreto, né, gente? Visivelmente aqui o corte tá pra dentro, então toda vez que a gente corta pra dentro e fica alguma coisa lá, encrava. Não tem saída, né? E pra gente reverter esse caso, a gente precisa fazer um corte na lateral pra remover essa ponta, né? Então, eu já deixei ele aqui um pouco no anestésico. Ó, esse canto é todo pra fora, daí tu não sente dor aqui, né? Essa lateral aqui, não, né? Enquanto tá pra fora, não tem como sentir dor. Vou cortar retinho aqui, ó. Depois é só tu seguir esse corte aqui, ó, corte reto. O problema é isso aqui, ó, tá? Se faz assim com alicate, já cortou errado. Mas foi um lascadinho aqui, né? Mesmo. Vamos lá. Vamos tirar essa ponta daqui de dentro, então. Essa pressão é normal, tá? Tranquilo? Tranquilo? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Essa é a espícula, gente, que tava lá dentro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui, ó. Ele previniu aqui um possível granuloma, né? Já teve granuloma? Aquela carne esponjosa aqui no teu dedo? Alguma vez? Já teve? Quando começou a doer, tu se deu conta e veio antes. Olha aí, ó. A gente tem que aprender a ouvir o nosso corpo, ó. Ele prestou atenção aqui, viu que ia dar problema e já procurou logo um profissional pra resolver, ó. E abrir aqui. É assim que começa. Vamos lá. 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 É isso aí. Resolvido aqui, ó. A unha dele não tem, não perdeu estabilidade aqui na lateral, ela não foi pra dentro. A unha dele não é uma unha que encrava devido a curvatura dela. Não, a unha dele vai crescer e vai pegar a localização normal dela aqui. O problema aqui foi o corte incorreto mesmo. No momento que tu deixar ela crescer e ela ficar pra fora, não vai te dar problema. Dá pra ver direitinho a localização dela aqui, ó. Ela vem e fica aqui. Só porque cortou ali pra dentro mesmo. Olha aí, gente. Um procedimento bem tranquilo, sem lesão. Vida normal agora pro paciente, ó. Não precisa, nesses casos, fazer nenhum procedimento mais agressivo. Porque no momento que a gente retira a espícula, né, já volta ao normal. Tá sentindo alguma coisa? Tá sentindo alguma coisa? Não? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse procedimento aí, meu Deus, olha que rápido, né? Oito minutinhos e a gente já resolve o problema aí de um dia inteiro, né, com dor dentro do sapato. Não se esqueça de procurar aí um profissional qualificado pra fazer esses procedimentos. Se inscreva aí no canal, se tu não é inscrito, ative aí as notificações. E deixa o seu like se tu gostou desse procedimento aqui. Foi um só. Um procedimento e nada mais. Agora, vida normal pra ele. Valeu, pessoal! E deixa o seu like se tu gostou desse procedimento aqui.